Olá, hoje a gente veio te contar sobre a nova central de atendimento da URCAMP. Desde o início da pandemia passamos a atender o nosso aluno de forma virtualizada, segmentados em dois canais, o WhatsApp e o chat, no portal do aluno e no site da URCAMP. Porém, o aluno precisava migrar de um canal para outro, dependendo de qual era a sua solicitação. Agora, a central do aluno transformou-se em central de atendimento, tudo em uma única plataforma. Isso mesmo, Jéssica. E além do canal, o que também mudou foi o horário de atendimento. Agora funciona das 9 da manhã às 9 da noite, sem intervalo. Ficou mais rápido e fácil falar conosco, porque o aluno pode chamar pelo WhatsApp, Telegram, chat do site ou portal do aluno, redes sociais ou e-mail, e será redirecionado para a nossa equipe de atendimento, sem precisar migrar de canal. É, e esta reestruturação mudou também o número do WhatsApp da URCAMP. Anota aí, 53-3242-8244. Informações, protocolos acadêmicos, hospital universitário, FIES, negociações, ingresso para valer, tudo em um único ambiente. É só chamar e ser atendido. Mudar é preciso e melhorar é necessário. Agora tu já sabe, entra em contato com nossa central de atendimento. Tu escolhe o canal e a resposta é imediata. A URCAMP é inovação. Por hoje era isso, e a gente se encontra no próximo Interagindo URCAMP.